Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês. Esse termo foi eu que inventei, síndico de placa de vídeo. Fernando Vale que inventou aqui no canal Minervale. Bom, eu estou aqui em um localzinho bem legal, externo, para gravar, falar esse vídeo com vocês e explicar o que é isso, síndico de placa de vídeo. Ultimamente, muita gente tem me perguntado assim, Fernando, se você tivesse 10 mil, você compraria a placa de vídeo hoje? O pessoal fica inseguro? Eu até entendo. Você entrar num negócio que você não tem certeza, que você tem dúvida, realmente é igual um amigo que me ofereceu há pouco tempo, falando assim, Fernando, tem um negócio aí muito interessante para entrar no ramo de açaí. Tem um mosquito aqui, de açaí. Aí eu falei assim, bom, interessante, açaí, todo mundo compra, eu acho que vende mais do que água. Só que eu não sei nada sobre açaí. Então, a gente fica com medo de entrar num negócio que a gente não sabe nada. É a mesma coisa mineração. Muita gente não sabe nada de mineração. E aí, ouve falar, olha, placa de vídeo dá retorno financeiro, você monta o computador, você começa a ganhar criptomoedas, você pode trocar por Bitcoin, Bitcoin está supervalorizando. E aí você fica, opa, tem alguma coisa aí para ganhar dinheiro. Mas você não tem certeza, você não tem experiência. Hoje, às vezes a pessoa pergunta, Fernando, se você tiver 10 mil, você investiria? Hoje, se você me der 10 mil, se eu tiver 10 mil aqui disponível, logicamente eu vou comprar a placa de vídeo sem pensar, mesmo com valor caro, porque eu estou acostumado. Então, eu proponho a você fazer as seguintes perguntas que eu me faço. Aliás, não é me fazer, eu tenho essas respostas já pronto, por isso que eu já compraria de imediato. Primeiro, eu tenho outras placas de vídeo minerando. Então, se eu compro uma placa de vídeo, se a mineração cair, eu tenho segurança das outras placas que estão minerando, então vai me ajudar. Outra segurança que eu tenho é que placa de vídeo tem valor, e é um valor alto. Então, se a mineração cair e não estiver dando muito retorno, eu comprei um equipamento novo e ele tem um valor de venda, de revenda. Então, eu recupero um pouco do meu caso seja prejuízo. E ainda tem também a questão de que é o lado pessoal, ou seja, tenho família, eu tenho uma estrutura, ou seja, eu não pago aluguel, pelo menos até o momento. Então, se tudo der errado, eu tenho como me manter por enquanto. Então, se você fala, Fernão, você tem 10 mil para comprar uma placa de vídeo? Compre agora? Lógico, não penso nem duas vezes. Eu tenho essa estrutura. Então, você aí tem que avaliar isso também. Você tem que fazer, bom, se eu tenho somente 10 mil reais, 15 mil reais, é todo o dinheiro que você tem, aí você tem que avaliar, será que as pessoas dependem de mim? Será que eu tenho filhos? Será que esse é o único dinheiro que eu tenho? Se eu não tiver mais esse dinheiro, como é que vai ficar? Eu tenho casa? Tenho como me alimentar? É claro que eu já lido com mineração há anos. Se eu falar para você que mineração é 100% garantida e que você não vai ter prejuízo, assim, eu tenho essa segurança. Mas a gente não sabe do futuro. Pode ser que amanhã tudo mude. Mineração é uma coisa insegura. Na probabilidade, é que continuemos minerando. Até com o Ethereum 2.0, até que não possamos mais minerar Ethereum, nós vamos continuar minerando outras moedas. A mineração vai acabar? Bom, eu vou te dizer que 99% de chance de não acabar. Então, eu tenho essa segurança, mas eu não tenho a certeza absoluta. Quem quer ter certeza de que o mundo ia parar em um determinado momento? Quem vai me garantir que amanhã tudo vai mudar? A gente não tem a luz na internet, voltemos para... Na época dos dinossauros, voltarmos a vivermos em caverna. A gente não sabe. Então, eu não posso te dar garantias absolutas. Você vai entrar nesse negócio por conta e risco. E, diante de algumas perguntas, os amigos sempre chegam aí no canal, perguntando e mandando mensagem. E, perguntando sobre esse assunto, eu estive pensando, e aí surgiu essa ideia, que é essa ideia do síndico de placa de vídeo. Para uma pessoa sozinha entrar num negócio desse, que hoje em dia a placa de vídeo está muito cara, 10, 20 mil reais, aí para montar um... Dependendo da RIG, você vai gastar no mínimo uns 10 mil reais. 8 mil, depende da placa que você coloque. Então, entra como sócio, junta grupos. Você, às vezes, tem uns 10 mil para investir, 8 mil, ou não tem. Mas, fica muito mais fácil você entrar numa parceria, como muitos amigos aí, que chegaram aí no canal, com irmãos. Temos aí amigos aí, que mineram aí com um grupo de irmãos. Um tem dinheiro, outro tem conhecimento. Alguns chegaram aí, sabendo do canal, repassou para os irmãos, e aí juntou. Um dá dinheiro, o outro entra com trabalho, e se juntaram, e estão minerando. Se der algum problema de errado, um vai ajudar o outro ali. E não é um só. Assim, a probabilidade de der errado é muito remoto, é muito difícil. Tá? Mas, é uma segurança que você tem. Você não quer investir logo o seu dinheiro todo. Tem um helicóptero passando aqui. Você não quer investir o seu dinheiro todo. Aí você fica naquela dúvida, porque você não está acostumado com o negócio. E aí você divide isso entre amigos. Dez amigos. Eu sei, gente, que é difícil você encontrar dez amigos para fazer isso. E aí o que você faz? Começa a ventilar. Pega aí a... Por exemplo, eu vou pegar o exemplo aí dessa família aí, que tem uns irmãos aí minerando, que um não tinha dinheiro, juntou com os irmãos, tinham dinheiro, e hoje eles estão minerando. Tem lá só a RIG minerando. O que ele fez? Ele viu o canal até Minervale, que eu fico muito grato por ter sido aí o princípio disso. Eu estou dando até um exemplo real, tá, gente? E aí ele fez o quê? Compartilhou o vídeo no grupo da família. Compartilhou com o irmão, compartilhou lá com o primo. E aí o pessoal falou, Ah, interessante, vamos ver. Então, é muito mais fácil as pessoas começarem a ver o que é, outras pessoas sabendo, do que você chegar perto do seu irmão e falar assim, Olha, tem um negócio aqui para ganhar dinheiro, vamos aí participar, você me dá o dinheiro, vamos ver. Então, ele fica inseguro. Mesmo irmão, família, pai, mãe, sogra, tio, tia, primo, tá? Então, legal você. Compartilha. O helicóptero voltou, não sei se está captando por esse microfone. Então, você compartilha aí no grupo da família. Não precisa ser esse vídeo, não. Pode ser outros vídeos. E aí o pessoal vai olhando, vai pensando, vai discutindo. E de repente você encontra pessoas que entram com você nessa ideia. Isso é uma ideia. A outra ideia é para... Eu sei que é difícil a gente conseguir amigos, e primos e parentes. É muito difícil. Agora, você pode... É uma ideia para... Pessoas aí que gravam vídeos no YouTube, pessoas que têm uma figura um pouco mais pública, de pensar nisso, de vocês, quem tem tempo também, quem tem condições, de divulgar isso. Você reparte uma placa de vídeo, você pega a placa de vídeo, divide em cotas. Vamos supor, uma placa aí que custa... a 3.070, RTX 3.070. Está valendo o que? 8.000, 9.000, depende da placa e do momento. Vamos supor, você divide para 10 amigos, vai dar uns 1.000 reais para cada um. Reúne esses amigos, você que já tem uma figura pública aí no YouTube, que tenha confiança, que as pessoas vão confiar em você, que você se deixa facilmente ser encontrado, pelo menos por esse grupo de pessoas, porque quem está investindo não sabe quem está do outro lado, tem medo. Então, porque tem muita gente aí que não é 100% honesto. Então, se você tem uma imagem boa, se você é honesto, divulga isso aí para você. Por quê? Você reúne um grupo de amigos, compra uma placa de vídeo, você começa a minerar com essa placa de vídeo, e você participa de uma cota, mas você não vai entrar com a cota. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Talvez eu fique agora um pouco repetitivo para explicar direitinho. Uma placa de vídeo, você divide aí entre nove amigos. Você é o décimo. Esses nove pagam a placa de vídeo. E você não paga, tá? Você não entra com o valor. Por quê? Você que vai tomar conta da placa. Você que vai ficar gastando energia elétrica, é a sua internet, é o seu cuidado, é a sua administração daquela placa, minerando, e você vai distribuir o dinheiro com todo mundo. Então, dez amigos você incluído, uma placa de vídeo. Então, são dez cotas. E você fica com uma cota. A RTX 3070, está dando mais ou menos aí, vamos colocar num valor mais justo, uns 600 reais por mês. Dez amigos, cada um vai ficar com 60 reais por mês. Aí você vai falar assim, Fernando, poxa, 60 reais por mês é muito pouco. Mas eu pergunto a você, aonde que você vai investir mil reais e você vai ganhar 60 reais todo mês? O quê? Um fundo de investimento imobiliário, você vai conseguir fazer um investimento de mil reais e receber 60 reais por mês? Nunca. É até meio ridículo eu falar um negócio desse, porque não tem nem comparação, não chega nem perto. Não existe nenhum investimento que chegue tão próximo ao que a mineração paga. Por quê? Tem o risco de uma placa de vídeo que você está comprando e ela um dia pode queimar, pode estragar, pode dar defeito. Investimentos financeiros, dinheiro, vai continuar dinheiro. Dependendo do fundo, você não perde dinheiro. Por exemplo, poupança. Poupança não vai dar quase nada. Se for mil reais numa poupança, quanto que vai dar? Faz a conta você aí. Mil reais numa mineração, vai te dar 60 reais por mês? Se você acha pouco, mil reais, mesmo diante de todos os investimentos possíveis, você tem uma mosquinha me mordendo aqui. Você faz o quê? Compra cotas. Vamos supor, eu fiz aqui, peguei uma placa de vídeo, vou dividir entre 10 amigos. Aliás, eu vou fazer isso, não agora, para os próximos vídeos aí, talvez daqui a uma semana, duas, vou fazer esse vídeo, vou tentar colocar isso em prática. Talvez eu faça com uma 3.080 ou 3.070, vou dividir em cotas e vou compartilhar com os amigos. Mas para mim, gente, eu sei que para mim seria muito legal fazer isso e muita gente iria entrar. Até mesmo pelo meu tempo que eu tenho aqui no YouTube, pela confiança que as pessoas têm comigo. Só que para mim, seria muito difícil eu fazer isso e até uma rig ou duas daria para fazer. Mas como eu, ultimamente, assim, o meu tempo, eu tenho me dedicado a ajudar as pessoas de alguma forma. Ou gravando vídeo, ou respondendo perguntas, o pessoal pergunta sobre mineração, eu vou respondendo, vou dando suporte. Isso tudo de graça, gente, eu não cobro para dar suporte. As pessoas me perguntam, é um prazer eu ajudar as pessoas. Aproveitando, no Seja Membro, aí, algumas pessoas pensam que eu tenho que pagar, ter você membro para poder ter o suporte, alguma coisa assim. Nada a ver, tá, gente? Ser membro do canal, estou fugindo um pouquinho do assunto, mas já volto só para explicar isso. Depois eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso também. Ser membro aí do canal, você está dizendo para o YouTube que você gosta do vídeo e que você quer que esse vídeo continue aí no YouTube. Você está mostrando para o YouTube que você valoriza esse canal, tá? Ser membro, para mim, é, claro, você está contribuindo, eu fico muito grato, fico muito feliz com isso. Entretanto, para mim, não faz diferença nenhuma com quem está inscrito no canal, tá? Para mim, não vai dizer que você é melhor ou pior do que quem está apenas inscrito. então, ser membro me valoriza, sim, em relação ao YouTube, mas, em relação a mim, a você, não faz diferença se você é membro ou se você é um participante no canal, um inscrito no canal, tá bom? Mas eu vou falar isso com mais calma. Então, para mim, é muito prático eu montar ali e seria, dava para fazer uma, duas, dez, dez placas de vídeo e a gente ir crescendo e dividindo isso em cotas para o pessoal participar. É a mesma coisa que você ter uma placa de vídeo minerando ou você ter parte de uma placa de vídeo. A porcentagem que você vai ganhar dessa placa de vídeo é a mesma coisa. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, eu tenho lá uma 3.070 minerando. Eu ganho um valor, vamos supor que está dando cinco dólares por dia. Eu comprei aquela placa de vídeo, totalmente minha, estou ganhando todo o valor que ela dá por dia. Se eu dividi ela em dez, ou seja, a porcentagem que eu vou ganhar em relação a ela é a mesma. Lógico, vou ganhar um valor menor, mas a porcentagem é a mesma. Se eu comprar todas as cotas dessa placa de vídeo, é como se eu tivesse toda a placa de vídeo para mim. E o legal é que as pessoas que têm pouco dinheiro, elas podem, eu acho que eu vou até fazer uma divisão maior, porque nem todo mundo tem mil reais para investir. Às vezes a pessoa tem quinhentos reais. Para ela é mais seguro arriscar quinhentos reais do que arriscar mil reais ou dez mil. Então, talvez eu faça esse... Aí eu penso em fazer isso para frente, tá? Então você se inscreve no canal, acompanha os vídeos, tá bom? Ativa o sino de notificações, aproveitando, já vou falando sobre isso. E para que você possa ter um modelo. Não vou fazer isso, gente, com uma sequência de dez, vinte, trinta, cem, duzentas placas de vídeo, não. Vou fazer só marri como modelo, para que outras pessoas possam ver, ver se funciona, porque sempre a gente pode ter algum probleminha, o relacionamento entre pessoas, definir regras e tudo mais. Então eu faço como modelo e você aí que tem essa disponibilidade de tempo, porque assim, o meu perfil é mais social, né? Eu me dedico para ajudar as pessoas de alguma forma. Outras pessoas têm um perfil comercial, elas já não têm essa dedicação social com as pessoas, mas tem esse perfil mais comercial. Então para elas, elas vão conseguir montar uma rig, não, começar com uma placa, uma placa, agenda amigos, me chama que eu vou participar dessa cota, tá? Porque mil reais para participar no marco. Tem amigos aí do YouTube que tem condições de fazer isso, que eu sei, que poderiam fazer isso e que eu confio, que eu acredito neles. Se eles fizerem isso, comprar uma rig lá, dividir em dez cotas ou mais cotas, eu compro uma cota de mil reais. Por quê? Para mim é lucro. Eu não vou ter aquela placa da minha casa, não vou me preocupar com mineração, não vou me preocupar com internet, não vou me preocupar com energia elétrica, não vou me preocupar se está minerando ou não, porque quem está cuidando disso aí é o responsável, é o síndico, é ele que é responsável para administrar essa mineração dessa placa de vídeo. E logicamente, para mim, vai ser lucro. Em vez de eu comprar uma placa de oito mil, eu prefiro comprar uma cota. Aí, futuramente, ah, apareceu uma outra placa de vídeo, compro outra cota, compro outra cota e assim vai. Se sessenta reais para você por mês é pouco, compra duas cotas, vai ser cento e vinte. Se a cota ainda, ah, está pouco, compra três cotas. Então, a gente tem essa flexibilidade, essa... É, a palavra é essa mesmo, né? Essa flexibilidade para a gente poder... E isso ajuda outras pessoas, porque realmente, vamos ser sinceros, alguém pegar e se desprender com oito, dez mil para montar uma rig com o valor das placas de vídeo que hoje estão é muito difícil. As placas mais baratas de oito gigas de memória, a gente quase não encontra. Às vezes, não é nem justo o valor. E tem gente que também não entende muito bem de mineração, outros pagam energia cara. então, eu acho que essa ideia vai ajudar muita gente, mas tem que ter responsabilidade, compromisso e... Eu acho que a palavra é essa, honestidade. Honestidade nessa ideia, tá? Vou tentar fazer um modelo para que as outras pessoas possam copiar e a possibilidade, gente, se você fazer um serviço honesto, um serviço de respeito, que você se disponha a deixar a sua vida pública e um pouquinho mais próxima das pessoas que estiverem participando dessas cotas, você daqui a pouquinho não está com dez, vinte placas. Você pode estar aí com uma fazenda, porque a coisa cresce. Não vai ser uma pessoa que vai estar participando. Se as cotas forem menores, melhor ainda. Aquele que, às vezes, tem o dinheiro, mas está lá aplicado numa coisa que não está dando muito retorno, ela pode ter um retorno. Pode começar a minerar. E dali, conforme vai entrando o dinheiro, ela pode, de repente, estar dando um passo maior para ela ter a sua própria placa de vídeo. Bom, já me alonguei bastante. Eu espero que as pessoas reflitam sobre isso. Você é que tem uma condição de fazer isso, pensar nisso, com segurança, com responsabilidade. Eu posso trazer outros vídeos falando mais sobre esse assunto. Quando eu estiver estruturado, eu vou trazer também a minha rig parceira ou minha placa de vídeo parceira como modelo para que as pessoas possam copiar, se inspirar e pode ser também uma forma de trabalho. É um síndico de placa de vídeo. Você vai participar de uma cota de uma placa de vídeo. Se você tiver dez placas de vídeo, você vai participar de dez cotas. E assim vai. Você vai ser pago para cuidar daquelas placas de vídeo e ajudar outras pessoas também a melhorarem de vida. muito obrigado, gente, quem ainda não se inscreveu no canal, chegou aqui, se inscreve, deixe seu comentário. Muito obrigado a todos que têm se inscrito no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!